Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você fica por dentro das principais notícias da semana. Confira! O Dia Internacional do Meio Ambiente foi comemorado por alunos da Rede Municipal de Lauro de Freitas com um concurso de poesias. Os alunos escreveram sobre um dos principais rios da cidade, o Rio Sapato. Confira a matéria completa no nosso site, lftv.com.br. A internet é uma ferramenta poderosa e tem se tornado cada dia mais útil nas nossas vidas, mas o uso precoce por crianças preocupa alguns especialistas. Muita gente não sabe, mas a Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, emite uma certidão que atesta quando o imóvel está pronto para ser habitado. E a nossa dica vai para os amantes de esportes que podem assistir ao Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu neste domingo no Centro Pan-Americano de Judô, em Ipitanga. Vale a pena torcer! E o Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar por dentro das principais notícias da semana no nosso portal e nas redes sociais. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Boa noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho